Bom dia, bom dia, Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria ter você conosco em nosso Diário de Fé. Hoje, minha gente, é um dia muito especial, quinta-feira, dia 13 de junho, décima semana do Tempo Comum. Hoje é um dia de um grande santo, minha gente, Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa. Ele nasceu em Lisboa e morreu em Pádua. Presbítero e doutor da igreja, aqui no dia de Santo Antônio. Inclusive, eu quero fazer um convite especial. Hoje, às 19h, aqui em nossa igreja de São Peregrino, vamos ter uma missa muito especial, inclusive com a bênção dos pães. Você é o nosso convidado, convidado para participar presencialmente, se não puder, é claro. Você pode acompanhar tudo isso pelo nosso canal do YouTube. Por isso que vale a pena você se inscrever, porque o próprio YouTube vai notificar você quando a missa estiver começando. Mas agora eu quero convidar você a abrir o seu coração no dia de Santo Antônio, para juntos ouvirmos e meditarmos a Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, Não matarás? Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Se não, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado e minha amada, nesse trecho do Sermão da Montanha, Jesus aprofunda o entendimento da lei, desafiando os seus seguidores a irem além da mera observância externa para uma justiça interior e genuína. Ele aborda especificamente a questão da ira e da reconciliação, destacando a importância de manter relacionamentos saudáveis e resolver conflitos. Quais são os pontos principais dessa leitura? Jesus chama seus seguidores a uma justiça que ultrapassa dos mestres da lei e dos fariseus, enfatizando a transformação do coração e a sinceridade nas ações. Jesus ensina que a reconciliação com os outros é tão importante que deve preceder até mesmo a adoração a Deus. Ele sublinha a urgência de resolver conflitos e buscar a paz com os irmãos. E quais são as virtudes para colocarmos em prática no dia de hoje? Dedique-se a reconciliar-se com aqueles com quem você possa ter algum conflito ou desentendimento. Isso pode envolver pedir perdão, oferecer perdão ou tomar a iniciativa de resolver o mal-entendido. Reflita sobre qualquer relacionamento em sua vida que precise de reconciliação. Identifique uma pessoa com quem você deve se reconciliar e tome uma ação concreta para restaurar a paz e a harmonia. Ao longo do dia, mantenha a reconciliação como sua virtude principal. Lembre-se das palavras de Jesus, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então venha apresentar a tua oferta. Que cada ato de reconciliação que você praticar seja um reflexo da misericórdia e do amor de Deus, trazendo cura e paz para seus relacionamentos e para seu coração. Que sua jornada hoje seja marcada pela graça e pela reconciliação e que você sinta a presença de Deus em cada gesto de perdão e restauração que você oferecer. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem-fim o copo d'água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, é claro, vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, nós te louvamos e te bendizemos por esse privilégio que temos, Senhor, de ouvir a tua palavra. Como isso nos faz bem, como isso é bom, Senhor. Alimenta a nossa alma, alimenta o nosso dia. Mas agora, Senhor, invocamos a tua bênção sobre esta água, tão limpa, pura e transparente. Coloque as tuas mãos, Senhor, sobre esta água e que ao tomá-la, sejam derramadas sobre cada uma de nossas vidas e em nossos corações todas as bênçãos, todas as graças, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Um excelente dia para você. Deus abençoe. E compartilhe esse vídeo, por favor. Deus abençoe.